Então bora lá, começando esse treino aqui completo, lembrando que vai ser um treino que vou passar a parte de aquecimento, a parte de técnicas, tanto queda como os quadros e saídas de um contra um, e depois vamos trabalhar a parte de finalização para goleiro linha entrar pisando e chutar no gol. Então é um treino que você pode estar fazendo como um treino para você que quer treinar sozinho, para você que quer treinar em casa, para você que quer treinar na quadra e não tem ninguém para treinar, é um treino para você colocar em prática e treinar sozinho. Aqui nós estamos trabalhando a parte de técnica e coordenação, então lembre, você toda vez que estiver fazendo gesto técnico, para ver se estiver executando os movimentos, controle para ver se está fazendo certinho. Pô, não pode estar machucando, não pode estar batendo, porque se estiver machucando, batendo, quer dizer que não está indo muito bem, alguma coisa está errada e você tem que aprender a fazer a técnica do jeito certo para poder treinar cada vez mais e aumentar a intensidade dos treinos e você melhorar e evoluir. Filó, eu não sei como treinar, não sei como fazer uma queda ou tenho dificuldade, estou me machucando? Aqui embaixo na descrição tem meu curso online, nesse curso eu ensino para vocês todas as técnicas para goleiro, além de treinamento sozinho, parte de treinamento na academia, um calendário para você seguir cada dia um treino certo para você fazer, para você estar bem daqui a 40 dias, você está voando, top, fechando o gol, tem a parte de nutrição para você que está com dificuldade de alimentação, não sabe o que é bom comer antes do jogo, depois do jogo, quer se preparar, quer recuperar melhor depois do jogo, tem a parte de alimentação lá também, tem treino funcional na academia para goleiro, alguns exercícios que você pode estar fazendo que vão te ajudar a melhorar a sua performance, além da parte de treinamento, são mais de 100 exercícios para você fazer, se você é um treinador de goleiro, fazer com seus goleiros, ou se você é um goleiro que quer treinar com seus outros amigos goleiros, tem treino lá que você pode estar utilizando também. Então é um conteúdo completo, bacana, que vai ajudar aí todo mundo, tanto goleiros como pais de goleiros, você que é papai, tem um filhinho aí goleiro e quer estar ensinando o conteúdo para ele, treinando ele, mostrando como fazer, aqui no meu curso também tem bastante coisa que você pode estar transmitindo para os seus goleiros. Então clica aí embaixo, vem treinar, aprenda, que é só assim para você melhorar. Beleza? Então bora lá, vamos ver o treino, a primeira parte de aquecimento, eu vou usar só a distância da quadra aqui da área, não vou correr, longasmente não. Toda vez que eu for para frente, eu vou fazer algum movimento, skip, ou calchaco, calchaco, tocar com a canhara atrás, adutor, essas coisas, e toda vez que eu voltar para trás, eu vou trabalhar com o lateral, polichinelo, ou lateral dois, dois, dois para um lado, dois para o outro, sempre na distância da área. Beleza? Então segue aí, acompanha, vai anotando aí para você colocar em prática. Fechou? Bora lá? Comecei com a corridinha. Skip. Skip. Parte de aquecimento, então faça bem os movimentos para aquecer, para você estar pronto para começar a fazer certinho os movimentos lá. Beleza? Dois, dois para um lado, ó. Vamos lá. Soltou a perninha. Lembra, parte de aquecimento ainda não é a intensidade alta, ok? Soltou de novo. Você pode ver que eu estou sempre fazendo um lateral para um lado, um lateral para o outro quando eu volto. Abriu. Soltou. Soltou. Cruzou. Soltou. Abriu o adutor. Soltou. Fechei. Quando eu fecho, eu gosto de fingir um passe, abrir e fechar. Fingir um passe, abrir e fechar. Me obriga a fazer o movimento certinho. Acelerei, hein? Voltei de costas. Acelerei. Vou voltar cruzando as pernas, ó. Para frente e para trás. Acelerei. Troquei o lado. Vamos soltar um pouquinho os braços. Rodou na frente. Botei no lateral. Intercalei. Foi. Cruzou. Isso aqui vai ajudar no lançamento depois. Está bem para a queda. Tudo isso. Último alongou. Voltou olhando. Ok. Parte de aquecimento. Top. Vamos um pouquinho do alongamento agora. Alongamento eu gosto de começar sempre sentado, ok? Fazendo só a rotação dos joelhos. A gente começar a alongar tanto a parte interna e externa da coxa. Que é aquela que a gente utiliza muito quando vai fazer uma saída de joelho. Ou quando vai sair no esquadro, tá ok? Vamos fazer uma rotação aqui. Dez no total. Cinco para cada lado. Cinco. Seis. Sete. Tenta tocar sempre os dois joelhos no chão. Oito. Nove. Dez. Vou ficar na mesma posição um pouquinho. Parei. Relaxei. Com o peito encostando na perna aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco para frente. Cinco para trás. Ah, filó, o seu alongamento é muito rápido. Eu estou fazendo agora por causa desse vídeo. Se você quiser alongar um vídeo completo de alongamento, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Tem um vídeo completo só para alongamento. Assiste ele lá, beleza? Isso aqui é um treino. Então a gente está focando mais na parte de soltar, aquecer, alongar para a gente poder passar para os exercícios. Três. Quatro. Cinco. Voltou. Um. Dois. Três. Quatro. Filó, está doendo? Está machucando? Vai devagar. Não force, tá bom? Isso é importante. Perninha para frente. Dobrei lá atrás para a gente alugar o quadretipis aqui, ó. A coxa. Põe a mão lá. Se eu estou de boa, posso pegar na frente, tá? Sente puxar aqui embaixo. Sente puxar aqui. Sem forçar, sem nada. Tem uma aquecendo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez. Troquei a perninha lá. Esquerda para trás. Foi. Começo de boa. Um, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro. Para quem quer pegar esse tênis aqui, o pessoal pergunta, pô, Filó, que tênis é esse? Está na descrição aqui, tá? É o João Lapointe, tênis de fada, que eu utilizo ele para treinar, porque ele é bem alto a parte do calcanhar, para fazer esquadro, para não se machucar, além de te ajudar a prevenir lesões, tá ok? Vamos soltar aqui, cruzando na frente. Abracei. Mão esquerda abraçando o joelho direito. Apoiei a mão lá atrás, olhei para o ladinho lá, ó. Se eu puder olhar por cima do ombro lá, é melhor, ó. Um. Respira. Toda vez que soltar o ar, tenta alongar um pouquinho mais para trás. Ok. Botou, cruzou. Bora. Ok. Abriu a perninha um pouquinho, relaxou, apoiei a mão lá na frente, aonde você alcançar, para os braços ficarem esticados. Foi, ficou lá. Tenta não encurvar muito as costas, tá? Encurva um pouquinho até apoiar, parou. Só vai sentir que vai puxar os adutores aqui. Apoiei e fiquei. Pontinha do pé para cima, tá? Não deixa eles assim, não. Pontinha do pé para cima, para ajudar a puxar lá. Mantenha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De joelho agora, joelho apoiado, ó. Vou ficar de ladinho assim para vocês conseguirem ver melhor. Apoiei joelho, pé no chão. Vou abrir a perna direita para o lado, ó. Abri para me puxar mais o adutor aqui, ó. Vou tentar encostar lá o bumbum lá no pé lá atrás, ó. Pé de trás na ponta do pé no chão. Apoiei, estiquei lá atrás. Tenta deixar a sola do pé apoiada no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou levantar e vou trocar de lado, ó. Só troquei de lado, ó. Perninha aqui, perna apoiada lá, ó. Desci. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Joelhinho, perna direita na frente. Vou fazer esse lado aqui, ó. Perna direita na frente. Vou esticar, alongar toda a parte da coxa aqui. Tentar não levantar o talone do chão, porque a gente está alongando a parte da panturrilha e o tendão também, fazendo o trabalho de mobilidade, tá? Dois, três, quatro, cinco. Voltei. Vou de novo. Um, dois, três. Quatro, cinco. Troquei o lado. Perninha para frente, não muito longe. Foi. Até onde eu consigo, sem levantar lá o calcanhar. Um, dois, três. Quatro, cinco. Voltei um pouco. Vou de novo. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ok. Lá na frente, a última, para a gente soltar. Perna dobrada. Peguei na pontinha lá. Foi. Um, dois, três. Quatro, cinco. Troquei. Bora. Um, dois, três. Quatro, cinco. Fechou? Bora para o primeiro exercício. Vamos trabalhar a primeira técnica, que vai ser a queda. Vou estar montando aqui, já te chamo aí. Bora. Bora lá. O primeiro exercício é o trabalho de queda, tanto para a direita como para a esquerda, só que partindo do meio parado. Então, qual vai ser o exercício? Partindo, sair de cima da linha, um passo para frente, posicionei, vou entrar com a queda para aquele lado, vou voltar para trás, para frente, posicionei, quedinha para trás. O para frente serve para a gente fechar o ângulo do gol, para a gente conseguir cobrir mais espaço quando for um chute de finalização. Então, tem esse trabalho quando o cara for finalizar, fazer um passinho para frente, parar para ter o tempo ali de reação. A gente vai trabalhar isso daí, então, esse um passo para frente, que vai te ajudar você a defender as bolas lá no cantinho. Beleza? Vamos fazer aqui um trabalho simplesinho para começar só duas para cada lado. se posicionei, queda, voltei, posicionei, queda. Beleza? A gente continua fazendo os outros exercícios aí. Bora lá? Foi. Voltei, ataquei, queda. Voltei, ataquei, queda. Voltei, ataquei, queda. Foi. Simplesinho, sem muito barulho, sem pular e cair. Quando eu ataque para frente, posiciono, vou deslizar com a perna tirando, entrando lá. Não cai em cima, de cima para baixo você se machuca. Tirei, apoiei em três. Pode ver que minha mão ali, ó, fecha o ângulo do gol. Eu não pulo. Tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro exercício que você pode repetir aí até mais vezes. Faz duas séries desse daqui e bora depois para o outro exercício. Fechou? Exercício número dois para a queda rasteira. Vamos estar trabalhando agora um chute em diagonal. Como seria isso, Filó? Posicionei. Lembra sempre nos outros vídeos. Não me posiciono grudado, senão eu não consigo defender lá o cantinho. Tá? Não é grudado. Posicionei no meio do gol. Estiquei a mão, toquei a trave e parei. E quando eu toco a trave, eu consigo defender tanto desse lado, como eu consigo defender para o outro lado lá também. Então, estando sempre mais ou menos no meio da bola com o gol certinho no ângulo. Imaginando que a bola esteja mais ou menos na posição que vocês estão. Toquei. Parei. Vou entrar com uma quedinha aqui pertinho. Vou fazer três vezes para esse lado. Vou trocar e fazer três vezes do outro lado também. Beleza? Fiz a quedinha. Parti para trás. Saio sempre do centro. Olhando para frente. Posicionei. Toquei. Queda. Volto para trás. Centro. Posicionei. Queda. Tá bom? É que a bola está só como referimento. Mas se vocês verem aí onde eu já estou indo com a minha mão, se eu esticar, olha como é que eu consigo cobrir tudo fora do gol. Então é importante o seu posicionamento. Tá? O posicionamento vai te ajudar a defender aquelas bolas que vão no cantinho lá. Beleza? Então bora lá fazer mais duas desse lado e depois a gente vai para o outro lado lá. Saio do meio, como se a bola tiver feito um passe. Passo para frente. Toque. Queda. Sem pressa. Voltei. Olhei para frente. Passo em diagonal. Posicionei. Toquei. Entro com a queda. Beleza? Bora para o outro lado. Mesma coisa. Olhei para frente. Imaginei um passe para o lado lá. Dou um ataque para frente no diagonal. Toquei. Mão na trave. Entro com a queda. Já volto lá para trás. Posição no meio. Ataquei. Toquei. Queda. Queda. Beleza? Não pode machucar. Não pode sentir ficar batendo isso daqui para doer. Está batendo ou está errado. Tem que aprender a técnica. Fechou? Repete duas sequências. Faz duas vezes. Isso daí se você ver que está de boa. E vamos para o próximo exercício. Continuando a queda. Só que agora nós vamos trabalhar a queda à meia altura. O trabalho de queda à meia altura, se você não tem ninguém para chutar, como nós estamos fazendo o vídeo para quem está treinando sozinho e quer continuar treinando, treinar em casa, no parque, a quadra sozinho. Vamos precisar da parede. Importante para você, para você estar conseguindo treinar a sua queda à meia altura. Aprender já a começar a pular sem cair, sem se machucar na hora da queda. Importante, tá? Como eu vou utilizar a fila? Vou fazer passes com a mão em diagonais e vou entrar com a queda tanto para um lado quanto para o outro. Sua força de passes. Se você tem dificuldade com a mão direita ou com a mão esquerda, consegue lançar só com uma mão? Pode fazer só com uma mão. Mas o intuito aqui também é treinar os passes com a mão direita e com a mão esquerda. Então sua coordenação com o passe vai ser jogar em diagonal para bater e eu sair numa quedinha lá, ó, segurei a bola, apoio a bola no chão, giro o cotovelo, caio de lado, levantei, joguei a bola em diagonal, apoio, caio de lado, levantei, posicionamento em diagonal, joguei, caio de lado. Lembra sempre de segurar a bola, tentar apoiar ela no chão para pegar o apoio e não cair o cotovelo. Então nesse caso, joguei, peguei, apoio, giro o cotovelo. Não caia apoiando o cotovelo. Por quê? Se você joga sem cotoveleira, você vai se machucar. E se você tem a cotoveleira e ela está fora do lugar, na hora que você apoiar lá, você vai machucar, você vai ver que dói pra caramba. Tá? Então simplesinho, sempre em diagonal aqui nesse trabalho. Ok? Três para cada lado, quatro para cada lado, até você dar aquela mais emaquecida, para você começar a sentir aquela batida no chão, de ladinho aqui. Apoia isso daqui. Importante, ok? Então quando eu soltar lá, vou pegar, vou apoiar aqui em cima. Vou soltar lá, peguei, apoiei em cima aqui. É importante para você começar a sentir o toque, bater no chão e começar a sentir cada vez mais. Tá bom? Bora treinar isso aí. Bora lá para a parte agora do esquadro, o famoso espacate ali, para a gente treinar também essa técnica que é muito importante para chutes um pouquinho mais próximo do gol. A gente não tem tempo de reação de fazer a queda. A gente se posiciona mais em pé, pronto para um chute alto. Se a bola vier rasteira, a gente trabalha aqui com o famoso esquadro aqui, atacando a bola internamente e deslizando a perna. Não vamos focar agora na parte de fazer o gesto técnico e ficar lá na base, porque se eu estou defendendo a bola, já estou atacando ela, mandando ela para fora. Então aqui na hora que eu faço esse esquadro, meu esquadro não tem que continuar com a mão lá. Esse esquadro aqui é só para defender com o pé, posso atacar, defender e cair apoiando lá, não tem problema. Diferente do outro esquadro que parte como fosse um passe para o segundo pau, aí sim, nessa recuperação aqui para mim entrar com o esquadro aqui e para mim cobrir mais espaço, é importante você ficar com a mão, para ela ficar no alto. Então no caso desse daqui, imagina um passe para o segundo pau, onde eu tenho que recuperar fazendo um movimento. Quando eu entro, eu tento ficar nessa posição para minha perna embaixo defender, minha mão tentar defender nessa altura. Aqui sim, quando eu estou recuperando para um passe no segundo pau ou numa saída de um contra um para me sair abafando, aí sim, treinar para tentar ficar nessa posição. Agora, quando eu estou defendendo um chute frontal, diagonal, que a bola já vem rasteira forte na minha direção, o meu ataque nesse caso é entrando com o espacate e o homem a mão para trás, como eu posso ir, porque eu já estou atacando a bola, eu não preciso ficar aqui na posição se a bola já está lá. Então ataco, deixo a perna andar e caio nessa posição sem problemas, tá bom? Vamos treinar aqui, fazendo para frente, ataco para um lado, volto para frente e ataco para o outro lado. A gente repete umas duas, três vezes isso daí, beleza? Filó, eu tenho só uma bola. Só tenho uma bola. Treina com uma bola. Coloca a bola lá. Você pode ir na frente da parede, que até quando você atacar a bola bate na parede e volta. Ou se não, pôs aqui, posicionei. Ataquei a bola, voltei aqui atrás da bola, pegá-la de novo e colocá-la de novo aqui. Tá bom? Estamos aqui a gente está fazendo. Você tem que se adaptar. Não dá desculpa. Bora treinar. Fica aí nessa resenha. Ah, não posso. Tem que treinar. Tá? E só melhora na repetição, na parte de treinamento aí. Beleza? Partindo sempre da parte de em cima da linha, trabalhando com esse passe aqui, posicionamento e como a gente vai entrar com a... Eu vou começar a entrar com as pernas aí, atacando a bola. Fechou? Uma vez para um lado, eu volto uma vez para o outro. Bora lá. Taquei, posicionei, entrei lá. Ok? Voltei, ataquei, posicionei, entrei para o outro lado. E a gente trabalha repetindo isso daí. Qual o próximo espacate que a gente vai treinar, que é o espacate frontal? Aquele que a gente está na posição e a bola vem no meio das pernas. Sabe aquela bola que vem aqui rasteira? Forte, rasteira forte. E a gente não tem o tempo certo de conseguir fazer a base. Então, nessa posição, não dou tempo. Que eu faço, eu ataco ela com o pé e vou atacando com o pé ali com o espado. Esquadra frontal, tá? Para mandar essa bola o mais longe possível. Então, a gente vai estar treinando isso daqui agora. Tá? Sempre com a bola no meio. Posso deixar uma bola no meio aqui. Vou deixar outra aqui em cima aqui, depois a gente pega. Tá? Nesse caso aqui, a bola vai vir de encontro. Eu vou trabalhar uma vez com a perna direita atacando e deslizando para frente. Como seria isso? Falei, ó. Vou atacar a bola e vou terminar como se fosse aquele alongamento que a gente fez anteriormente. Lembra aquele alongamento? Perninha para frente, perninha para trás, perninha para frente. É essa a finalização. Lembra sempre que a mão pode ir para trás porque eu já estou atacando a bola aqui para mandar ela longe. Então, eu não preciso ficar com a mão aqui em cima aqui. A bola já foi embora. Fechou? Uma vez com a perna direita, uma vez com a perna esquerda. Para a gente treinar um pouquinho de saída e depois já ir lá para a bola no treino de finalização de chute para o gol. Beleza? Já se inscreveu no canal? Já deixou o like? É muito importante o seu like. O seu like está mostrando para o YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo e a gente vai crescendo cada vez mais. Esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. Já anotou a primeira palavra? Depois desse daqui eu vou estar passando para você a segunda palavra que você vai pôr nos comentários aqui para você poder concorrer e participar no sorteio que vai rolar. Fechou? Então, bora finalizar esse primeiro aqui. Uma vez com a perna direita, depois uma vez nós vamos trocar a bola e colocar com a perna esquerda. Posicionamento. Imaginando. Toda vez que você vai treinar sozinho, não é só pensar e fazer, mas tenta imaginar aquela situação que está acontecendo. Que no caso seria um chute rápido, forte no meio das pernas. E eu vou tentar entrar com o pé atacando essa bola. Lembra que eu tenho que deslizar. Não é só colocar o pé na frente da bola, porque senão a bola bate no meu pé e continua no meio da área. A gente não quer isso. Não quer tomar um gol de rebote. A gente quer mandar essa bola longe. Então, praticamente, é tirando a perna e atacando ela lá. Tá bom? Então, passo do parto sempre com a bola no meio das pernas. Posicionamento das mãos. Se você é um goleiro e gosta de ficar no tempo de espera isso aqui, tudo bem. Nós vamos estar trabalhando com um vídeo sobre isso daí também. Goleiro que espera parado. Goleiro que dá pulinho. Goleiro que fica dando vários puninhos. Então, a gente vai trabalhar isso daí também para ver qual que é melhor e o que você tem que se adaptar para você. Beleza? Partiu, então? Vamos começar de trás? Cima da linha. Um passo para frente. Ataquei a bola lá. A bola já está lá no outro gol. Você vê como é importante a gente atacar essa bola e colocar a bola longe. Tá? Mesmo posicionamento. Ataquei, posiciono, mando a bola para longe, mão apoiando, perna atacou a bola, mandei ela lateralmente, não frontal. Tá bom? Repete umas duas, três vezes daí e bora para o próximo exercício. E no último exercício para a gente estar fazendo, vamos trabalhar agora a saída no um contra um. A base. Vamos trabalhar a base, a cruz para o lado direito e para o lado esquerdo. E vamos colocar mais uma coisinha junto também, né? Eu vou trabalhar na saída, no um contra um, fazendo a base para o lado esquerdo, deslocamento lateral, base para o lado direito. Vou voltar, vou pegar uma bola aqui e vou trabalhar a minha finalização lá no outro gol por cima do goleiro, linha dos caras, né? Começar a treinar, fazer gol também. Você quer jogar com os pés? Quer se destacar como goleiro? Quer meter aquele gol no interclasse? Esse treino aqui, então, é para você, para você começar a treinar e melhorar a sua técnica. Eu gosto de chutar com ela, dando um pingo no chão e chutando. Mano, você pode chutar de primeira, pode chutar de peito de pé, pode chutar de quebrada de campo. Tem um vídeo aqui no canal também mostrando três tipos de gol por cima do goleiro. Três tipos de chute para você fazer gol por cima do goleiro. Assiste que é top esse vídeo também. Tá? Partindo sempre de cima da linha, vou acelerar para o meio. Parei. Imaginando que o cara vai me dibrar para o lado esquerdo, vou fazer minha base. Imaginando que ele pisou e voltou para o outro lado, eu vou trocar e vou fazer a base para esse lado. Voltar olhando para frente, tá? Não volto olhando para trás. Tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no jogo. Peguei. Acelerei. E vou finalizar lá. Depois eu começo a fazer de novo. As primeiras duas vezes vai ser cruz e cruz. Nas outras vai ser cruz e queda. Tá bom? Então a gente treinar também essas duas juntas aí. Quatro bolinhas de boa para a gente finalizar e ir para o trabalho de finalização depois. Fechou? Bora lá então. Partiu. Tudo certinho. Sempre controla se o material está na posição certa para você não se machucar. Está tudo certinho. Fechou? Bora. Acelerei. Esquerda. Direita. Voltei olhando para trás. Nem olhar para trás. Peguei. Desloquei. Finalização lá. De novo. Agora troco o lado. Acelerei. Direita. Esquerda. Voltei. Peguei mais uma bola. Troquei o chute. Por cima de primeira. Essa eu errei. Troquei o exercício agora. Vou atacar fazendo a cruz. E vou girar entrando com uma queda. Voltar. Vou finalizar. Depois a gente troca o lado. Fechou? Bora. Partiu. Cruz. Queda. Volto olhando para frente. Olhou. Chegou. Pega a bola. Trabalho de finalização. Mais uma. Troquei o lado. Direita. Queda. Volto olhando para frente. Peguei. Troquei o chute. Vou treinar de frente agora. Bora lá. Treina. Veja qual que é a melhor finalização para você. Qual que é o melhor modo de você pegar e finalizar. Coloque em prática. Bora treinar. Bora lá. Vamos trabalhar agora a parte de finalização no gol. Eu quero colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no vídeo anterior lá com o goleiro do Matheus, que eu acho que é bacana a gente também tentar treinar, tentar se adaptar, ver o que é melhor, para depois durante o jogo estar utilizando. Falei, olha, não assistiu o vídeo, não sei do que é. Está aqui o vídeo aqui. Assiste. Veja como é que o goleirão Matheus lá do Jaraguá consegue finalizar, consegue jogar de goleiro linha e ter muitas chances de fazer gol. É importante. Aqui a gente está colocando em prática o quê? Um pouquinho da gente viu no vídeo. O que é a condução de bola dele, o jeito que ele conduz a bola, que ele já entra aqui pisando. Entra pisando, ele joga para frente, ameaça o chute, joga mais uma para frente, ganha mais uns dois metros para finalizar no gol. Então é o que a gente vai estar treinando agora, tentando fazer isso daí também. Então como é que vai ser? Vou entrar pisando, vou ameaçar o chute, vou entrar mais uma pisada, vou finalizar no gol. Lembrei, finalizei no gol. Vou rápido tocar a parede e voltar rápido aqui. Treine também a sua recuperação, porque não é sempre que você vai chutar no gol e vai fazer gol. Não é sempre que você vai chutar no gol e vai ser escanteio ou a bola vai para fora. Pode ser que o goleiro bloqueie, pode ser que a bola fique no meio do caminho e você tem que voltar rápido para o gol para defender. Então depois de finalizar, lembra de não ficar lá torcendo ou reclamando porque você errou o chute, mas de voltar rapidão para finalizar. Vamos trabalhar voltando para trás, não vamos trabalhar para frente, não vamos trabalhar o gesto técnico de correr para trás. Então toda vez que você entrar pisando, chutar, finalizar, volte 15 metros para trás correndo rápido. Beleza? Coloquei duas bolinhas, vamos fazer duas finalizações laterais, duas centrais para a gente já fechar isso daí. Beleza? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? É muito importante o seu like, meu. Se inscreve, meu. Fica ligado. E já pegou as duas palavras? Já já eu vou falar o que você tem que fazer também para finalizar isso daí para você participar do sorteio. Fechou? Bora lá então. Como é que vai ser, Filó? Lembrando, a gente assistiu o vídeo, vamos tentar colocar em prática, tá bom? Entrar pisando. Como ele entra pisando? Entrei pisando, olhei para cima, acelerei, ameacei, dou mais uma pisada e vai. E a gente vai fazendo. Está se embaranando, não tem muita habilidade, não consegue fazer, está com dificuldade? Faz o simples. Entra pisando, olhou e finalizou lá, tá bom? Eu, como gosto de ver os goleiros jogando, gosto de pegar as dicas de macetinho, a gente tenta treinar também, fazer gols caras aí, beleza? Tá bom? Então bora lá. Partiu? Lembra de depois de finalizar, voltar, hein? Vamos lá. Foca na finalização. Importante, se você sabe que está chutando de longe, não chutar a bola no meio do gol, não chutar a bola alta, coloque em dificuldade o goleiro defender essa bola, que é muito importante. Então se ele vai entrar pisando e não tem ninguém na frente do goleiro e você vai chutar, se chutar no alto ele pode bloquear, daí é complicado. Então é melhor você deixar chutar uma bola em diagonal, rasteira, baixa, meia altura para ele ter dificuldade para defender, tá bom? Então, mesma coisa aqui, mesmo processo, entrar pisando, ameaçou acelerar e finalizar, ok? Foi. Olhei, ameacei. Mais uma pisada. Uai, tá pegando. É, vai! Boa! Bora para a última finalização, as duas no meio, que eu gosto de finalizar também no meio, central, porque daí eu posso chutar elas em diagonais, segundo pau, tem mais ângulo de passe. Mas o jeitinho que eu gosto de finalizar aqui é arrastando para a esquerda, tá? Arrastando, arrastando um passe para a esquerda, fazendo a finta e entrando para a direita para mim finalizar essa bola. Então eu faço, eu finjo que vou fazer a bola, o passe para a esquerda. Dou aquela fingida, né? Então arrasto fazendo aqui para o cara. Ameaço o passe, corto para a direita, para mim entrar aqui o máximo possível. Aí a gente pode trabalhar também aquela de ameaçar e dar mais uma pisada para dar uma bicuda lá. Aí vai de você estar adaptando e vendo a situação do jogo, tá bom? Últimas duas bolinhas aqui nessa situação e a gente já finaliza. Bora lá! Partiu do meio. Arrastei para a esquerda, ameacei o passe lá, ó. Cortei para a direita. Essa bola aí é... Como eu estou chutando já do meio da quadra, não estou correndo muito voltando, mas também dá para treinar isso daí. Arrastei para a esquerda, ameacei o passe, cortou e foi. Trabalha a finalização, trabalha a direção que vai te ajudar. Se tiver alguém na frente do goleiro, chuta no meio do gol forte e no gol acerte o gol. Não tiver ninguém na frente do goleiro, tenta acertar os ângulozinhos do lado, passe cruzado, chute cruzado, para tocar alguém e desviar e entrar no gol. Beleza? Já na cruz, esperando o cara chutar. Por que eu não me posiciono assim, Filó? Porque eu fazendo isso antes dele chutar, já estou mostrando os espaços que ele tem disponível.